Mensageiros do Céu apresenta Relatos de vidas passadas 8 A menina que foi um soldado japonês Essa história de casos de reencarnação é impressionante. A menina birmanesa chamada Ma Winta começou a contar, desde os 3 anos de idade, que já tinha sido um soldado japonês que foi capturado pelos aldeões birmanes amarrado a uma árvore. A mãe da menina não deu atenção à história achando que era coisa da sua cabeça. Mas as evidências foram aumentando pouco a pouco. A menina apresentava características agressivas e muitas vezes dava soco no rosto de coleguinhas de escola. Ela pedia sempre para a mãe cortar o seu cabelo muito curto e queria vestir roupas de menino, o que foi proibido pela família. Ela detestava a comida birmanesa, que é muito picante, e pedia sempre para comer alimentos doces e carnes de porco. Ela se recusava a frequentar o budismo e anunciava-se como uma estrangeira naquela família. A mãe resolveu pesquisar e ligar os fatos. A menina nasceu com graves deformações nas mãos e até precisou amputar dois dedos que nasceram soltos. Os outros dedos possuíam defeitos, semelhantes a queimaduras. No pulso esquerdo a menina tinha depressões, afundados, como se fossem uma maca de uma corda bem apertada. Ela pesquisou e descobriu que durante as guerras, os aldeões birmaneses tinham o costume de capturar os soldados japoneses retardatários, amarrá-los a árvores e queimá-los vivos. A mãe então passou a acreditar na criança.